Olá pessoal do TSMB1519 Aqui como você sabe é sem editar, é sem mimimi, fufufu E nós mostra a realidade da coisa mesmo Tô dentro da pedreira, fiz um vídeo mais cedo chegando E ó, eu troquei o pin de centro desse caminhão uma vez Olha agora Quebrou o pin de centro, quebrou os grampos e encheu o diferencial pra trás Mas graças a Deus eu tô dentro da pedreira, o pneu já tá pegando E é isso aí né galera, tudo daí graças, nada é por acaso Cheguei passando o livramento Falei com o patrão, vamos ver o que eu faço aqui, beleza galera Só um videozinho rapidinho, só pra relatar o que aconteceu Que é fatos do trecho, fatos da vida Beleza e vamos comigo